A CIDADE NO BRASIL 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 Não se lembra de nada de mim, porque não? Fazem ideia de quem eu sou? Não. Mas imagino que Alex não seja o seu nome verdadeiro. Eu vim aqui para lhe deixar uma coisa que eu não quero que fique por aqui perdida neste mundo. Sabe quem é? Era muito amiga da sua mãe. Há 10 anos tudo isto era amado. Lembras-te de Rita? Agora, já viste? Ela é sempre assim? É uma palavra do que aconteceu? Do que aconteceu à Clara? Ela é mesmo assim. A luta continua! A luta continua! Independência ou morte! Lembras-te da última vez que Ivone pequeno esteve aqui? Ainda o pai era vivo. Foi mais ou menos um mês antes de matar. A história da Ivone já está escrita. E é essa que eles aprendem por aqui. Morta pelos sul-africanos em defesa dos ideais do partido e da nossa revolução. É a verdade que lhe serve. Por enquanto. E é uma bela história. Música Amém.